Digi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- Tudo bem, fica tranquilo. Você me desculpa aí que o meu menino tá começando. Começando com o quê? Com teatro? Não, assalto à mão armada. Hoje é dia de prova prática, irmão. Ah, eu pensei que era uma novelinha do Kuai, né? Programa do João Kleber. Pra piorar, aí falta um bocado, né? É assalto de verdade mesmo? Era pra ser de verdade, mas o meu menino aqui travou, né? Eu já posto no carro aqui e já... Bom, você fica, por favor. Caio, presta atenção. O assalto começa quando? Uma hora antes de pegar o revólver. É isso, garoto. É tudo mental, cara. É que eu te falei, irmão. Você não pode ficar nervoso, que tem que ficar nervoso e é vítima. Ah, meu irmão, com todo o respeito, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Eu vou ali buscar meu filho na escola, que meu filho é repetente, estuda de noite. Tô te pedindo. Não tem como você ficar, não. Com todo o respeito da arma, no caso, apontada, né? É isso aí, já entendeu. Muito bom. Pega essa arma aí e anuncia o assalto. Fica aí, tá bom? Vai lá. Passa, ô, babaca. Passa, 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 babaca, passa. Esse rapaz com essa língua sibilana assim, ele não passa uma credibilidade de roubo, né? Você tem que ser menos sessão da tarde, meu irmão, e mais cidade de Deus. É isso, porra. Aí até a vítima percebeu, porra. Tem que ter postura corporal, tem que ter corpo, não é só arma, não. Tu não lembra do Marquinhos da Coab? Saiu fazendo arrastão em Copacabana só com o dedinho embaixo da camisa? Sabe o que é isso? Expressão corporal, porra. Vai lá e faz. Passa o celular. Tá faltando nada, não, Caio? Tá faltando palavrão, né, não, meu irmão? Passa o celular, caralho. De novo. Passa o celular, caralho, porra. Porra. O celular aqui. Aí, porra. É que eu tô te falando. Você tem que fazer terapia depois de sair Sinome no Pânico, e os caralho lhe dariam um prêmio, meu irmão, sei lá, um Emmy, um papel numa série dessa de droga. Reconheci. Mas vou fazer coisa melhor, meu irmão. Vou lhe dar o meu celular de presente, porque você mereceu. O trabalho dignificou o homem. Você mereceu, meu irmão. Pode levar, é seu. Viu? Tu faz que ganha. Parado, mãos ao alto, seus batífeis. Oxi. Parou, parou, parou. Porra, Plivison. Eu te falei. Chegou na cena do crime. Tem um preto, faz o quê? Puta, que pariu, que porra é essa, meu irmão? Eu sou a vítima, com todo o respeito. Ele é a vítima. Neste caso, nós falamos o quê? Foda-se. Muito bem, porra. Tá pronto. Boa. Tá pronto. Ele é bom, ele é bom. Você nasceu pra isso. Boa noite, senhor. Teria como o senhor, por favor, encostar na parede? Boa noite? Teria como o senhor não encostar... Tu tá mamando ele, porra? Tu vai levar ele pra Parmeia pra comer ele? Porra, não precisa dessa educação toda. Já chega na postura. Já chega se empondo. Agora vai, planta o fragrante nele. O senhor gostaria de ser preso por pote de cocaína ou de maconha? O rapa puta que me pariu.